Gente, 7 horas e 32 minutos. Olha aqui, desde janeiro do ano passado, o presidente da Câmara é quem responde pela Prefeitura de Japaraíba. Isso porque o candidato mais votado para prefeito em 2020 teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, ele foi o mais votado, mas nem chegou a tomar posse como eleito. Agora os moradores da cidade vão às urnas para uma nova votação para prefeito. Os detalhes aqui na reportagem. As eleições suplementares para prefeito e vice em Japaraíba estão marcadas para o dia 3 de abril. De 22 a 27 de fevereiro, os órgãos partidários se reúnem em convenções para escolher os candidatos. A propaganda eleitoral começa no dia 4 de março. Nas eleições municipais em 2020, Rogério Lacerda teve 1.780 votos, o que representa 62% dos votos válidos na cidade. Segundo o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, como Rogério tinha condenação em razão de um crime contra o patrimônio privado, ele teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Desde então, quem está à frente da Prefeitura é o presidente da Câmara Municipal, Écio José de Souza. Isso tudo para mim foi uma surpresa, eu não esperava, entendeu, caiu no meu colo, como eu disse, mas vou levar, vou levar sim, vou levar essa máquina adiante. Por causa da pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a dispensa de identificação biométrica do eleitor e o uso de máscaras dentro das sessões eleitorais é obrigatório. A votação vai acontecer de 7 horas da manhã às 5 da tarde. Os eleitores acima de 60 anos devem votar preferencialmente de 7 às 10 da manhã. Bom, tá aí então, não é agora então, atenção você cidadão de Japaraíba, daqui a pouquinho vai começar, né, os candidatos vão bater aí na porta, né, a turma vai bater para pedir o voto.